Então, como combinado, tema para a conversa com a Alexandra Garcia, coordenadora da Unidade da Comunidade de Muitos Abraços, esta unidade que finalou, na semana passada, sexta-feira, mais um aniversário, esta é uma estrutura conhecida de boa parte da situação, é a altura do salário de São Alexandra. Olá Alexandra, se vim de Boa Nova, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a Maria de Boa Nova, mas queria agradecer também a capacidade, vocês tenham connosco essa disponibilidade também para estarmos aqui dentro da nossa palestra e partilharmos com a população realmente aqui que está vindo. É isso que é possível, então, para a nossa missão. Alexandra, e já tivemos a boa parte do futuro, não é? Esta é porque fomos, praticamente, folhas de escola, tratamos mais ou menos a idade, portanto, vamos por esta cerimão de intervenir à parte. Alexandra, portanto, na sexta-feira, me gostaria que tivéssemos a inscrição, então, a final a finalizar, quantos anos aqui a unidade a deixar aqui? Ora, na sexta-feira assinalamos o quinto aniversário, ou seja, já caminhamos, já andamos, já estamos só dentro da escola primária, não é? Foi um dia interessante também, são sempre Marcos e eu acho que a espinha também é importante que partilhamos com algumas das pessoas e das entidades do Conselho que realmente acompanhado e apagado a essa unidade. Foi decorrer na Biblioteca da Biblioteca da Gajadeira, na sexta-feira passada, com um tema um um pouquinho diferente na área do turismo e saúde, também aqui aproveitando um bocadinho o ano anterior, depois o tema que tinha sido a escuridade de proximidade, intervenção e catástrofe, em 2017, nós consideramos que este ano o turismo e a saúde poderão ser uma resposta, pode nascer, eu penso que esse ano ainda se mantém, ou seja, depois do que aconteceu, eu penso que quer a saúde, quer o turismo, teriam aqui duas áreas de intervenção e, portanto, o concelho. E como é que a melhorada do turismo e dos graços intervêm, então, nas áreas de, como podemos ter sido na escenária do recurso de mental e de saúde? Então, a ideia aqui um pouquinho, como nós também partilhamos e passamos nisso de diversas freguesias do concelho, muitas delas com ligações, não é, entidades em termos turísticos, cada vez mais têm surgido nestes últimos anos e como nós, de certa forma, também nestas viagens que fazemos da prestação de cuidados, percebemos que realmente o turismo não só em termos, não é, das próprias estruturas, mas em termos do apoio que dão à saúde, não é, nos tratamentos que fazem, seria nesta forma uma mais-valia nós também podermos partilhar um bocadinho com as pessoas estas áreas. O objetivo também foi, porque como esta Turismo e Saúde são duas áreas trabalhadas pela Escola Profissional, pela Epto Oliva, cujos alunos desenvolvem diversos projetos e nesta área, consideramos que seria importante realmente dar-lhe aqui uma voz, ou seja, eles partilharem também com a população um bocadinho da formação que fazem e daquilo que conseguem no âmbito da Escola Profissional. E tem o curso de Turismo, tem o curso de Saúde que funciona no Paulo Tábua, mas que realmente aqui também quisemos dar aqui esta perspectiva, não só da Epto Oliva, como do Grupamento de Escolas de Oliveira, a formação profissional que eles têm nesta área e, de certa forma, a taxa de impregabilidade que em vários contextos eles já referiram que é grande e, de certa forma, ficam a trabalhar no Conselho nestas duas áreas para nós essenciais, ou seja, as pessoas que tiverem saúde praticam o turismo de forma mais saudável e o próprio turismo também permite-lhe, de certa forma, terem um espaço para si, para pensarem, para fazerem determinados certamentos, de certa forma melhor ao seu estado de saúde. Muito bem. Alexandre, e olhando então para este último ano, que balanço é que fazes? Já disseste que a OCC já anda, não é? Está a fazer entrar na escola. Como é que tem sido este trabalho? Este ano foi um bocadinho com alguns percalços. É assim, temos uma equipa reduzida, não é? Neste momento temos duas enfermeiras. Eu e a enfermeira Alice, a doutora Elisa Valls, que colabora connosco, do Serviço Social. Temos o Sr. Martins, que é o Administrativo, e a Dona Rosa, que é a assistente operacional. Ou seja, numa população ainda grande, perto de 20 mil utentes, o objetivo seria termos os quatro enfermeiros. Mas nem por isso deixamos e pomos os braços para baixo, não é? Temos tentado, mas foi um ano um bocadinho complicado. E depois eu arrasto um bocadinho a equipa toda também, um bocadinho, por este voluntarismo e por querer dar a resposta ao máximo de intervenções e de cuidados que nós possamos prestar e, de certa forma, tem sido aqui, mas eu penso que o balanço é positivo. Nós, neste momento, as unidades de cuidados na comunidade e não só, todas as outras, tal como no Centro de Saúde, a UCSP, têm um processo de contratualização. Neste momento estou na fase de elaborar o plano de ação para este ano para contratualizar. E apesar de déficit de recursos humanos, nós temos um índice global de desempenho e a UCSP das unidades no acesso, que está nos primeiros lugares, por isso, assim, temos conseguido, de certa forma, responder. Aqui os indicadores não são tudo, são números, mas o que importa aqui realmente é tentarmos chegar ao máximo que pudermos. E eu penso que é isso que temos tentado. Portanto, porque vocês também fazem apoio ao domicílio, às pessoas, como é que o universo de utentes que necessitam dos vossos cuidados ainda será grande? Sim, tem muitas noções, muitas pessoas. Em termos da nossa carteira de serviços, temos várias intervenções. Em contexto domiciliar, temos a SCI, continuamos a TIC, é a equipa de cuidados continuados integrados, que faz parte da rede nacional de cuidados continuados, que também nos deixa um bocadinho sempre aquém. Porquê? Porque temos 20 vagas, ou seja, estas 20 vagas não são de internamento, são vagas em casa, no domicílio. Portanto, vocês acompanham 20 pessoas? Neste momento sempre inferior, andamos ali sempre nos 10, 12, 13, ficamos sempre aquém da taxa, ainda se calhar um bocadinho por, não é falta de informação, porque eu penso que a população está informada, mas se calhar as equipas que não estão ainda muito bem sensibilizadas para esta referenciação, ou seja, aqui o utente fica no seu domicílio, são prestados os cuidados no seu domicílio, de forma gratuita. Cuidados de enfermagem? Enfamagem, sim, aqui desde, fala-se muito da parte curativa, os tratamentos, mas não é só isso que nós fazemos, ou seja, desde ensinos a doentes diabéticos, doentes do foro presente da saúde mental, que não conseguem gerir a sua medicação sozinha, aos familiares, posicionamentos, ou seja, toda a parte de educação para a saúde, não só os coletivos que também fazemos, que são essenciais porque há tratamentos que têm que ser realizados, mas aqui eu acho que o nosso papel também, e é isso que é a função dos cuidados de saúde primários, é a prevenção, ou seja, se nós conseguimos que um doente, por exemplo, do foro da saúde mental ou diabético, controlem a sua doença, consigam gerir a sua medicação, vamos ter ganhos em saúde para o doente, para a família e redução de custos, porque o doente não é internado tanta vez, pronto, eu acho que é isso que é importante, não é só a injeção, a realização do penso que também fazemos, mas isto vai muito mais além, ou seja, é todas aquelas dúvidas, aqueles ensinos que os doentes precisam e que nós estamos lá um bocadinho também para apoiar. E por ver se vocês são também a única companhia de dados. Sim, e felizmente eu acho que temos aqui uma rede de IPSS muito importante, eu aqui também queria realçar isso, porque têm sido aqui também os nossos parceiros, com profissionais já com formação, e nós aqui muitas vezes também temos o telemóvel disponível e elas sempre que têm dúvidas ligam-nos. E eu acho que isso também é importante, ou seja, criarmos aqui uma rede em que nós vamos, vão, vamos em dias diferentes ou em horas diferentes e acaba por ter o doente aqui. Em algumas situações, sim, acabamos por ser a única pessoa, porque eles não têm, alguns utentes não têm apoio de IPSS, não é? E acabamos por ser as únicas pessoas que acabam por conviver com este utente. E essas deslocações aos utentes são diárias? Portanto, depende também do acordo que vocês também fazem com a instituição que dá apoio? Sim. E no fim de semana, nos fins de semana também? Ora, durante a semana, praticamente todos os dias, nós deslocamos a casa dos utentes, sábados e domingos, neste momento, por exemplo, até tivemos um utente que necessitava todos os dias, fomos ali a uma zona do Conselho que ainda não tínhamos ido, que era à voa, por exemplo, em que fomos sábados, domingos e feriados, ou seja, Natais, Páscoa. Nós estamos lá porque os utentes precisam e não podem ficar, não é, com as interrupções de Natal e tudo, que às vezes o Centro de Saúde fica encerrado dois ou três dias. Os utentes não deixam de ter estes cuidados. Eu acho que aqui também é importante referir, é uma das respostas que realmente o utente tem direito e todos têm direito, ou seja, nós não escolhemos os utentes, claro, gostaríamos de ter mais, mas também não, aqueles que nós identificamos são os nossos próprios que referenciamos, mas de certa forma também precisamos que a comunidade também esteja, qualquer vizinho, qualquer familiar, caso tenha um utente a necessitar de cuidados, por exemplo, pode, de certa forma, sinalizar a situação e depois referenciar posteriormente. Claro que sim. Muito bem, Alexandra, para além deste acompanhamento, portanto, há depois toda a parte educativa, vocês trabalham de perto com os jovens, portanto, pontualmente também estão sempre a realizar as ações de informação, sensibilização? Nós somos duas enfermeiras, por isso a enfermeira ali está mais responsável pela SSI e eu tenho estado a dar resposta a todo o Programa Nacional de Saúde Escolar. É assim, temos uma população muito grande. em termos da população do Conselho, o que está previsto em termos das dotações é que seria praticamente uma enfermeira a tempo inteiro para dar resposta à população do Conselho, estamos a falar só da população do agrupamento de escolas, porque a UCC também é aqui um bocadinho sempre motivada, tem dado a resposta não só ao agrupamento, como à escola profissional, como às IPSS, pessoas do Conselho, com o ensino pré-escolar. E realmente é assim, conheço grande parte destes miúdos há 5 anos, alguns têm-nos acompanhado a crescer, não é? Eu acho que isso que é importante. Desde a alimentação saudável, que é uma das áreas que trabalhamos mais no pré-escolar e no primeiro ciclo, temos neste ano, e foi também uma proposta nossa e até no próprio Conselho Municipal de Educação, a intervenção na questão dos consumos aditivos, nos comportamentos aditivos e estamos a aplicar um programa nacional, que é o Programa E os Outros, com uma excelente parceria com o querido Coimbra, com o Dr. Francisco Silva, que foi ele que nos deu a formação e que faz supervisões, ou seja, nós não fazemos isto de qualquer forma, nós tivemos que ter formação e ele vem supervisionar as sessões que eu faço em sala de aula, que é o Programa E os Outros, é um Programa Nacional de Prevenção de Comportamentos Aditivos e que neste ano considerámos que seria importante já aplicá-lo nos quinto e sextos anos, ou seja, isto implica mais ou menos entre oito a dez sessões em cada turma, desde o quinto ano ou oitavo ano. Tem sido uma sobrecarga grande. Não só ano? Sim, sim, sim. Em cada ano letivo. Ou seja, nós fazemos entre oito a dez sessões em cada turma, neste ano letivo, por exemplo, e depois... Do quinto ano? Sim, do quinto ano. Sexto, sétimo e oitavo. Este ano um agrupamento de escolas em todas as escolas de concílio, Lagás, Cordinha, Pontas, Três Entradas. Este ano também com a Epto Oliva, por causa também desta problemática. Não só em termos da sexualidade, consumos aditivos, tudo tem sido feito uma intervenção um bocadinho mais continuada e também por isso é que este ano, como ainda não tinha sido envolvido os alunos, quisemos dar aqui um bocadinho a voz, porque eu acho que o ensino profissional também tem que ser muito valorizado. E eu acho que estamos num patamar de evolução em termos da sociedade, da própria educação, que realmente temos que valorizar este ensino, porque realmente eles saem bem formados, não é? Grande parte deles consegue emprego bem perto. Eu acho que é isso que é importante, pronto. Mas esse, os comportamentos aditivos e a sexualidade, isso são preocupações? Como é que, que avaliação, que diagnóstico é que tu fazes à juventude no Conselho? Pronto, em termos da sexualidade, eu acho que temos de ter uma abordagem um bocadinho diferente, não é? Eu, às vezes, recordo um bocadinho daquela ideia, não é? No meu tempo, mas no meu tempo era diferente, no nosso tempo era diferente. Mas, se calhar, era igual, havia outras coisas. Eu acho que aqui o que temos que trabalhar é um bocadinho as emoções, os afetos, que eu acho que é isso que está a ficar um bocadinho de parte. Porque sempre houve curiosidade pela sexualidade, pelo desenvolvimento do corpo, mas o que eu acho que hoje é que há um caminho muito rápido, há a questão mais do corpo do que depois os afetos, as emoções que envolvem. Existem riscos, não é? Nós sabemos, até pelos estudos nacionais, o preservativo é um método que não está muito a ser utilizado pelos jovens, que era aquilo que nós queríamos que eles utilizassem. E não está? Não está a ser. Ou seja, muitas vezes os jovens, e às vezes em reportagens que nós ouvimos, Canal 1, utilizam outros métodos, nomeadamente a pílula também a 1, mas o coito interrompido é uma coisa que já nem sequer se pensava, não é? E que neste momento é uma das coisas que está a ser utilizada pelos jovens. E aqui a nossa postura é um bocadinho sensibilizá-los para distribuirmos os métodos contraceptivos, nomeadamente o preservativo, ensinamos a colocar, ou seja, é uma coisa prática, eles veem como é que se coloca, que eu acho que é importante porque eles acham, ah, eu já sei, e no final de contas não sabem, é isso que fazemos aqui um bocadinho, o agrupamento de escolas adquiriu já há 5 anos uma mala de educação sexual, que é aquela que nós nos servimos com todos os métodos contraceptivos. E é assim, não podemos evitar algumas coisas, mas eu penso que eles estão mais sensibilizados para os riscos. Sabem que têm alguém a quem podem recorrer, que eu acho que aqui também é importante, não é só andar em todas as salas, em todas as turmas, é eles perceberem que existem profissionais que são disponíveis para lhe tirar dúvidas quando eles quiserem, não é? Existe um telemóvel de serviço, muitos deles colocam dúvidas através das redes sociais, e eu acho que isso é a mensagem que nós temos que fazer. E tu consegues estar próxima, não é, dessa população? Consigo, consigo, às vezes consigo é distanciar um bocadinho, pronto, porque preocupo, como são jovens, são os nossos futuros adultos, e de certa forma, às vezes, fim de semana e noites e tudo, lá estou a tirar algumas dúvidas, mas eu acho que é isso que é importante, ou seja, estes cuidados de proximidade não é só no papel, é a gente levá-los até eles, e eles também saberem que têm aqui alguém de proximidade. Os comportamentos aditivos têm sido uma preocupação, o Conselho Municipal de Educação elaborou um grupo de trabalho, temos estado a trabalhar num plano de atividades, já fiz aí uma passagem pelos os bares do Conselho, também relembrando um bocadinho dos meus tempos de adolescência, não é, porque nós também fomos adolescentes, também tivemos estas vivências, é preocupante, é um... porque realmente também era um problema que era do nosso tempo, mas se calhar com uma perspectiva um bocadinho diferente. Neste momento o que nós tentamos sensibilizar é, por isso é que viemos atrás e começámos a aplicar este programa nos 156 anos, é informar os jovens e dar-lhe capacidades, ou seja, capacitá-los para uma coisa essencial que é a tomada de decisão. A tomada de decisão é o que eles têm que fazer naquele momento e nós não vamos lá estar, muitas vezes nem os pais lá vão estar. E aqui é capacitá-los para a decisão que tu tomas vai ter a consequência. Claro. E falamos quer de consumo de álcool, quer também de drogas. Sim, são drogas, ou seja, nós aqui também o que tentamos de mistificar, porque às vezes se considera-se que o álcool é uma droga leve, não é, a cannabis é uma droga leve, neste momento e depois da formação que fizemos sabemos isso, ou seja, as drogas não são leves nem pesadas, são legais ou ilegais, álcool e tabaco são legais, todas as outras são legais. E eles muitas vezes associam o álcool e outras drogas ao contexto recreativo, ou seja, eles consomem as substâncias para se divertirem e aqui o que nós trabalhamos também com eles, eu não preciso de consumir a substância para me divertir. Até se divertir há muito mais. Exatamente, só qual é o problema, eles, muitos destes jovens, não é, se calhar hoje passam muitas horas de volta de um ecrã, não é, que nós não passávamos e isso também altera um bocadinho a forma como eles estabelecem relações, ou seja, a dificuldade que eles têm e dizem cara a cara, eu gosto de ti ou não gosto de ti e então muitas vezes no contexto recreativo se calhar as substâncias são utilizadas também nessa perspectiva. Pronto, outras drogas que vão aparecendo por aí é preocupante cada vez mais. Tens noção do número de casos? Identificados não existem, ou seja, nós sabemos que se calhar existe o maior número, mas muitos deles também não se identificam nem assumem que têm esse problema, não é, porque ser consumidor de substâncias é um problema que tem que ser tratado, tem que ser não só da parte física, mas de todo o contexto, não é, multidisciplinar em termos da avaliação social da família, a questão do jovem, se teve algum problema, se não tem, se tem alguma patologia de fora da saúde mental, mas muitas vezes o que nós tentamos falar e também fizemos essa intervenção quer na escola profissional, quer aqui no agrupamento de escolas é sensibilizá-los para uma substância que segundo se parece ou se houve é das mais consumidas, que é a cannabis e em várias formas e aqui o que nós tentamos sensibilizar os jovens e passar esta mensagem é que nós podemos ter alguma predisposição genética e a seguir ao consumo desta substância poderemos desenvolver um quadro psicótico que poderá acertar mais tarde o surgimento de uma doença mental grave que é a esquizofrenia. É isso que é importante saber, não é, porque os jovens não estão a parte dessa informação e é importante que eles saibam desde logo que correm esses riscos. Exatamente, é importante não contar o dedo, ou seja, não discriminar, não excluir, acho que aqui também temos cada vez mais nos aproximar destes jovens e perceber até os contextos em que se consomem, o que é que consomem e porque é que o consomem, porque muitas vezes é curiosidade de querer experimentar qualquer coisa diferente, mas aqui também a nossa intenção tem sido aproximá-los, chegar até eles e tentar de certa forma ajudar, não é, porque todos nós e hoje, não é, em determinados momentos da nossa vida em que temos pontos baixos e altos e estes nítulos também os têm e às vezes num ponto mais baixo eu posso ser conduzido a e por isso aqui é um bocadinho sensibilizar, ou seja, não é dizer não podes, não deves, não, mas é dizer se o fizeres. Acontece isto? Acontece isto ou a consequência pode ser esta, eu acho que é um bocadinho sensibilizar. Quando tu falas sobre isso, notas que há ali algum burinho, sim, ou seja, porque também a canábis é uma substância que é dita que é uma droga leve, não é, não faz mas é uma droga legal, não é, pronto, é uma droga ilegal, não é, em Portugal e também é isso que o sensibilizamos, ou seja, toda esta parte, quer física, quer psicológica da dependência, não é, das substâncias, mas também depois toda a outra parte legal, muitas vezes eles acabam por não estar sensibilizados, porque se houve na televisão que já se fala na legalização, porque se houve na televisão que noutros países, mas em Portugal a substância é ilegal, não é, por isso é ilegal consumir, vender, produzir e isto é um bocadinho a mensagem que nós passamos, ou seja, não apontar o dedo, não é, não julgar, porque muitas vezes estes nítulos também já se sentem um bocadinho, se calhar, olhados de outra forma, mas é se calhar aproximarmos deles e tentar perceber este contexto, de certa forma os sensibilizarmos para as consequências que é... E tu terás já alguns sinalizados, se é um bocadinho a parte? Vão sendo, assim, alguns vão se identificando, outros não, não é muito fácil, não é uma situação que não é muito fácil, mas eu acho que aqui a questão que nós temos tido é tratá-los como iguais, não é, e tentar de certa forma dizer-lhes e também passar esta mensagem, nós estamos aqui para ajudar, compreendo que nesta fase não o queiras fazer, mas se assumir tens um problema e se quiseres ajuda, nós estamos aqui ajudando-nos, pronto, e temos aqui esta articulação também com o querido Coimbra, que acaba por ter um gabinete que é o GAP-SICO, que atende jovens com consultos esporádicos ou continuados, também é um serviço gratuito, o problema aqui que muitas vezes qualquer deslocação destes jovens há consulta, que teriam que ser consultas semanais ou quinzenais em Coimbra, mas temos feito este trabalho em parceria, ou seja, aqui há um município, nomeadamente através do Conselho Municipal da Educação despertou também, e todos nós, todas as entidades estão preocupadas com esta situação, não é, não existe objetivamente um número, não é, não se consegue identificar se são os 6% dos jovens que consomem, os 5% dos adultos que consomem, mas eu acho que todas as entidades preocupadas e sentadas na mesma mesa, eu acho que é um caminho bom a percorrer para se conseguir, de certa forma, reduzir este aumento de consumo, ou pelo menos estabilizá-lo, não é, de forma a que os jovens mais tarde no futuro não tenham complicações em termos da sua saúde física e mental. Muito bem. Alexandra, então mais um ano pela frente, como é que perspectivas este novo ano, portanto já há caminho a desceio, não é? Vamos continuar, esperemos que, não sei se será ou não possível, mas que haja aqui um reforço da equipa, era importante, porque muitas vezes, às vezes, quem nos dá a resposta a tudo, acabamos por nos sentir também um bocadinho cansados. Portanto, precisavam de pelo menos mais 200 primeiras na equipa. Sim, sim, era isso, o ideal era isso na equipa, não é? Mas também já estará sensibilizado. Sim, 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 já, 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 são os próprios a reconhecer isso, não é? Mas vamos tentando aqui, dia a dia, levar este caminho avante. Temos aqui algumas perspetivas, se calhar para mudar ou para tentar controlar ou agilizar algumas formas de modificar algumas coisas. Por exemplo, arrancámos já e que vamos dar continuidade neste ano e esperemos que consigamos ter aqui algumas ajudas também para depois o mantermos nos próximos anos, que é, são um grupo de pais dos Anos Incríveis, os Anos Incríveis é um programa que nós fizemos formação ainda graças ao prémio que recebemos da Missão Continente em 2016. Sim, convém também lembrar-me disso. Exatamente, porque andámos à viagem, porque entretanto houve os incêndios de 2017, não fizemos a formação, foi financiado três vagas para formação, fui eu que fiz a formação, a psicóloga Mafalda do Agrupamento de Escolas e a Cátia do Resida, a Santa Casa da Misericórdia de Galices, fizemos aqui também uma parceria entre estas entidades e neste momento estamos a dinamizar dois grupos de pais que muito nos admirou, porque estávamos assim um bocadinho na dúvida se conseguiremos ter população alvo. Temos um grupo de pais pós-laboral das 18 às 20 às quartas-feiras na Biblioteca Municipal aqui da Oliveira do Hospital, com um grupo bom de pais, 16 pais, e com uma parceria também com o Centro de Emprego, num dos conselhos municipais de educação surgiu esta ideia, estamos a elaborar outro grupo de pais, cujos pais, mães e pais, estão a frequentar cursos aqui em Oliveira do Hospital do Centro de Emprego, do IFP de Arganil, e então foi possibilitado, foi autorizado, que os formandos, duas horas por semana, se ausentassem da formação para fazer este grupo de pais. Este grupo de pais é dirigido a pais com crianças em idade pré-escolar, dos 3 ou 6 anos, e qual é o objetivo? Aqui, este projeto é um bocadinho na área da saúde mental, por isso é que foi financiado na altura e nós colocámos este financiamento no Prémio da Missão Continente, tentar dar competências aos pais para brincar, para elogiar, para interagir com os filhos e, claro, também identificar algumas situações onde o comportamento não é tão adequado. O que nós queremos é que se reduzam, que os pais deem atenção aos comportamentos positivos das crianças e que ignorem um bocadinho os comportamentos negativos. Ou seja, aqui é capacitar os pais para desenvolverem as crianças, como têm situações emocionais, que eu acho que é isso que é importante depois e que, se calhar, num futuro próximo nós conseguimos, de certa forma, resolver outros problemas. Ou seja, uma criança frágil, mais facilmente, se calhar, tem curiosidade por experimentar substâncias, quando uma criança que tem a sua personalidade já formada e que sabe o que é que quer e diz que não, é diferente. E aqui um bocadinho, são grupos de pais em que nós também fazemos parte, não existem aqui formadores, não é uma formação, é um grupo de pais onde os pais podem partilhar algumas informações e onde nós, essencialmente, brincamos, tentamos ensinar os pais a elogiar, a recompensar. Porque, na prática, deve ser sempre essa atitude, não é? Sim, sim, sim. Ou seja, é que um bocadinho dar esta visão de que, a brincar, a criança adquire uma série de competências e que são essas competências que lhe vão ser essenciais. Esse projeto já está em vigor, não é? Sim, já está em vigor e arrancou agora ainda em fevereiro. São sessões semanais aqui na Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital. Mais uma vez, sem a autarquia não conseguíamos nada. Nós temos um serviço de babysitting, os pais deixam as crianças com uma funcionária da Biblioteca. Na hora da reunião. Exatamente, porque senão não haveria esta possibilidade. Ou seja, tudo isto só é possível graças aos parceiros que nós temos. Nós sozinhos não conseguimos fazer nada. Mas aqui, realmente, a autarquia, desde cedo que apresentámos esta ideia, foi logo embora para a frente e nós cá estamos. Esperemos que seja para continuar. O objetivo era fazermos um ou dois grupos de pais por ano, todos os anos. Portanto, é sempre para os alunos com idade? Sim, entre os 3 e os 6 anitos. E a atuação dos pais acaba por ser depois em casa, na relação familiar, não é? Sim. Pronto, é uma filosofia diferente. E como é que os pais estão a responder? De forma positiva, penso eu, estamos aqui em 3, 4 sessões, bastante positiva, ou seja, estão a aderir, estão presentes, o que é um bom sinal, não é? Porque se não estivessem motivados acabavam por desistir. E depois, como tivemos aqui os educadores das IPSS, as auxiliares das IPSS, as educadoras do agrupamento, as auxiliares que também se inscreveram na altura, porque conhecem o programa e achavam que era interessante. Mas visto que não têm os critérios para o grupo de pais, eu neste momento estou a fazer dois grupos de formação, também com uma parceria com o Centro de Formação das Associações de Escolas de Coimbra, em Erganil, e estamos a dinamizar duas ações de formação no âmbito do programa Anos Incríveis, para também capacitarmos os educadores, para depois também no jardim continuarem um bocadinho este trabalho que os pais acabam depois por replicar em casa. E agora, Alexandre, porque Anos Incríveis, porque de facto essa é a idade em que se forma a personalidade... É um programa internacional, ou seja, já era o nome do programa, foi traduzido, não é? Mas tem muito a ver com isso, ou seja, é esta idade que é a base, não é? É uma... e dando estas competências nesta base, depois mais tarde estas crianças acabam por ter outras competências sociais e relacionais que depois lhe permitem, se calhar, ter aqui um desenvolvimento diferente. Eu, por exemplo, ainda há dias falava com os pais, eu faço nas turmas de 9º ano, no âmbito do projeto Mais Contigo, que também é um projeto que neste momento já é nacional da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, que tem muito a ver com a prevenção de comportamentos suicidários nos jovens, ou seja, as automutilações, e eu faço uma dinâmica que é a roda de elogio. E nessa roda de elogios tem que se auto-elogiar e elogiar o colega do lado, e grande parte dos muitos não o consegue fazer. Pois. Ou seja, não se consegue elogiar porque acha que não tem qualidades e capacidades, e mais facilmente elogio ao colega do lado do que a si próprio. E aqui se calhar é um bocadinho porque esta questão de nós às vezes como pais também não temos nenhum manual de instruções, não é? O elogiar, não é? O estar atento às coisas positivas e elogiar eu acho que é também um dos tópicos deste programa dos anos em que vem, que é o elogio. Por vezes penso, se não elogias, se não estragas, mas não é nada disso. Exatamente, não. Nós precisamos desse elogio para depois o sabermos dar também e o sabermos aplicar. Por isso, pronto, acho que este ano vai ter aqui esta novidade e vamos ver o que é que o futuro nos reserva, assim, estamos aqui despertos para tudo o que houver, é, desde que seja para melhorar aqui os cuidados prestados à população aqui do Conselho e, claro, em articulação com estas entidades todas, eu acho que o trabalho é sempre muito melhor e mais agradável de se convertir. Muito bem, Alexandra, olha, e ficaríamos aqui amanhã toda a conversar porque haveria assunto para isso, mas sem causa, e o nosso foco é então o aniversário da OCC, completou cinco anos, tu és a coordenadora, portanto, tu e a rádio vai também acompanhando o trabalho que vocês já vão fazendo. Muitos parabéns, está bem? Muito obrigada. E cada projeto é certamente motivo de muito entusiasmo da tua parte e da tua pequena equipe que esperamos que seja reforçada. Alexandra, muito obrigada por teres me dado. Obrigada a mim. Obrigada a mim. Ficamos então por aqui, nos que respeitam esta conversa com a Alexandra Garcia.